Marmelada de banana Sítio do pica-pau amarelo Boneca de pano é gente Sapo de milho é gente O sol nascente é tão belo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Rios de prata pirata Azul sideral na mata Universo paralelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo